Francisco Mariano da Silva e José Mariano da Silva foram presos na tarde de ontem em uma operação realizada por policiais civis da 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui da cidade de Pedreiras. Contra eles, inclusive são pai e filho, pesava um mandado de prisão preventiva expedido pela segunda vara da comarca de Barra do Corda. Francisco é suspeito de ter cometido um crime há vários anos no município e ter fugido aqui para a 13 dela do Vale, juntamente com o seu filho. José foi preso por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, mas também contra ele pesa um mandado de prisão por homicídio. Nós conversamos com o delegado regional Diego Maciel, que dá mais detalhes a respeito dessa operação que culminou com a prisão dos dois. Nós estávamos fazendo levantamentos preliminares acerca de uma investigação que está em andamento e a gente identificou que uma família teria saído da cidade de Barra do Corda por conta de crimes que lá teriam praticado. Imediatamente a gente contactou a Polícia Civil da cidade de Barra do Corda e restou evidenciado que dois integrantes da família, o pai e o filho, tinham mandados de prisão exarados em desfavor dos mesmos. Ficou evidenciado que um respondia por homicídio e com mandado de prisão preventiva decretado e o outro um porte com mandado de prisão decretado e também responde um homicídio qualificado. Então ontem nós fizemos diligências, localizamos, fizemos a prisão dos mesmos, conduzimos até a 14ª delegacia. Aqui foi feito todo o procedimento de praxe e eles também já foram encaminhados para a Penitenciária Regional de Pedridas. Delegado, durante a prisão ou até mesmo aqui na 14ª delegacia, eles chegaram a relatar algo sobre essas acusações? Na verdade não, eles estavam bem conscientes que não seriam presos, até porque os crimes já foram crimes bem antigos e aqui a gente aproveita até o espaço para deixar registrado que a Polícia Civil não para e vai chegar um momento que o criminoso vai cair, vai ser preso, vai ser encaminhado para o presídio, vai ser processado e certamente condenado. Doutor, mais uma vez vale ressaltar o empenho dos delegados que compõem a 14ª, assim também dos investigadores sempre conseguindo êxito na maioria das operações. Todos estão imbuídos no trabalho para que a gente demonstre a essencialidade da Polícia Civil e eu tenho certeza que isso vai trazer bons frutos para toda a nossa região.